Música E ae pessoal, beleza, aqui que fala é o mascarado, hoje começaremos mais um vídeo para o canal, hoje é o vídeo Mais uma zoeira no Amigley parte 2, e a parte 2 dessa zoeira, lembrando que isso é só uma brincadeira, então vamos começar Yahoo Oh, o, 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 o , o, 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 o o, 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 Tá tranquilo, tá foderado. É só você fazer assim, que eu volto. Que eu volto. É só você fazer assim, que eu volto. Ui, ui, é sumir aqui. Ah, ah, ui. Tapa cremaça. Ah, ah, ah. Chaves. 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 Oi, ui, 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 ui. Eu sumir aqui. Ah, uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Oi, coelho. Você quer uma cenoura? Vamos ver a próxima. Um tabaco bem massa. Desse peço socializando Essas pessoas não tem ânimo Vai pra gente, o Comandante Amílico Vai pra gente Vai pra trajectory Comandante Amílico Caramba já tem popular Não sei ver se o Homem Espoelhado Tabaco bem mais pra gente ver Tabaco bem mais pra gente ver Tabaco bem mais pra gente ver Já acabou o Jeffscar Por que você me traiu? Por que? Miquem? Miquem? Por que você não faz mais níveis de animais no Miquem? Miquem? Eu gosto de coisa grande, irmão! E aí, velho? Beleza? Beleza? Tá sorrindo! Agora sim tá sorrindo, velho! Aí sim! E morreu! E morreu! Tem uma história de uma criança com fome! Droga é foda mesmo, velho! Só que eu não uso droga, não! Nunca use droga! Nunca use droga! Não coma pão! Não cheira álcool! Não cheira álcool! Que é a coisa mais importante do dia! Não cheira álcool! Só coisa de doido! Coisa de maluco! O cara falou pra mim! Mamãe! O céu tem pão? E eu falei! O céu tem merenda! O céu tem merenda! Aí o cara falou que eu tô brincando com coisa grande! Mas que coisa grande! Mas que coisa grande! A coisa dele grande, né? Eu acho que isso é a coisa grande dele! Você tá no escurinho aí! Mas não leva uma mina não! Droga aquele cara! E aí, velho! Beleza? Tá sem luz? Eu acho que não! Eu acho que não! Eu acho que não! Eu acho que não já comece onde leu o que tem estrangeira! O que tem a sua мира? Poh! Oh! Вот! Tch, tch, tch! bookimon, temos que pegar! Temos que pegar! Ui! Eu sabia que era mal! Ah! Ui! Ui! Ui, eu sabia que... Droga, ninguém me dá moral nessa parada. Essa bula foi, infelizmente, de 19... Não beba se você for... Beba com moderação. Salve! Da hora esse visual, ei! É carnaval, ei! Vai ter copa! Vai ter copa! Da hora seu cabelo, ei, men! Mal style, ei, hein! Mal style, ei, seu cabelo, hein! Da hora! O cara é malucão, tá mal... E aí, velho? De novo, esse mano... Hoje não tem muitas pessoas nesse homilho, tá faltando muitas pessoas aqui. Então, lembrando... É apenas uma brincadeira! Não leve a sério esse vídeo! É uma brincadeira! É um falecimento ao canal! Eu sou trouxa? Por que que eu sou trouxa? Eu não sou trouxa! Trouxa que me chama! Abistato! Homem nem olhando! Abistato! Trouxa! Eu não sou trouxa! Trouxa é quem me chama! Trouxa é quem me chama! Eu tô gravando você, velho! Se inscreva-se no meu canal! Uhul! E aí? Só nos dizua, né? Droga, me passou! Toda volta me pula! Ninguém fala comigo! Ninguém fala comigo! Ninguém fala comigo! Ninguém fala comigo! Por que ninguém fala comigo! Por que, mamãe? 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 Por que? Por que, mamãe? 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 E aí, Ninja? Mano, Ninja passa muito rápido, não dá nem para ver nada. Ih, tá me ouvindo? Ih, tá me ouvindo? Aí, gente! Cadê o Mickey? Ui! Cadê o Mickey? Ui! 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 Você gosta mais do Mickey do que de mim? Você gosta mais do Mickey? Deixa eu me magoar! Oh, Mickey! Ui, deixa eu subir, que foi! Ui! Que troca! Que troca! Tem que gostar de mim, não é do Mickey? Tem que gostar de mim, não é do Mickey? Oh, Mickey, você tem mais do Mickey? Mickey, eu vou te forcar, Mickey! Ah! Ele tem que morrer! Ele tem que morrer! Ele é satírico! Ele é satírico! Mickey é satírico! Ele tem que morrer! Pusaram! Tava brincando, hein, pessoal? Tava brincando! Vamos ver quem mais tá aqui! E aí? Porque parece que já é um cravão dame! Vou subir essa estaluna! Acho que eu tivesse essa estaluna aqui que parece! Né? Vamos lá! Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau! Droga! Mal, mal, é tudo! Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau! Dá tchau, por favor! Dedinho não! Dá tchau! Por favor! Tchau! 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 Tá aparecendo no vídeo! Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo! Por favor, se inscreva e se comente no meu canal! Se eu não for banido do meu amigo, eu não sei preso por qualquer motivo! Me desculpe! Se inscreva-se no meu canal, comente! Espero que tenha gostado do vídeo! Pessoal! E... Até mais! Que heróis! Uhul! Tchau! Tchau! Obrigado.